A Polícia Judiciária apreendeu mais de 4 milhões de escudos e uma quantidade e uma grande quantidade de drogas durante uma operação realizada na zona de Ribeira Bote, em São Vicente. Três indivíduos com idades compreendidas entre os 26 e 66 anos de idade foram detidos. Em comunicado, a Polícia Judiciária informou que desencadeou, na tarde desta quinta-feira, 3 de outubro, uma operação enquadrada no Plano de Prevenção e Combate ao Tráfico de Drogas, visando um grupo de indivíduos residentes na localidade de Ribeira Bote, no qual recaem fortes suspeitas de tráfico ilícito de estes pacientes. e que, de forma consertada, procediam à venda de drogas diversas nesta ilha. Esta operação, que decorre do cumprimento de mandados de buscas, revistas e apreensões emitidos pelo tribunal, pode ler-se na missiva da Polícia de Investigação Criminal, foram realizadas buscas em cinco residências na localidade supracitada, culminando na detenção de três homens. Com idades compreendidas entre 26 e 66 anos, ambos naturais de São Vicente, aos suspeitos detidos em flagrante delito, detalhou a mesma nota, foram apreendidos com mais de 4 milhões e 100 mil escudos em dinheiro, lençóis, cortinas e telemóveis, suspeitos de serem objetos de recitação. Os arguidos, segundo a Polícia Judiciária, foram ainda encontrados na posse de avultadas quantidades de drogas, entre estas canábis, 10 bolas com o peso de 10 kg e 560 gramas, 24 embrulhos com o peso de 735 gramas e 8 barras e 24 pedras da xixe, com o peso líquido total de 380 gramas. A Polícia Científica informou ainda que, cumprindo com as formalidades legais, que os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.